E aí peguei, coloquei lá, liguei no time, e aí eu deixo. Ou seja, ele tá me ouvindo em carta, eu toco 20, não é regra, mas é o que eu toco aqui. Toco 20, descanso 20, até 120 dias. Eu fiz isso, e aí depois que o filhote aprendeu, aí agora eu só toco mais ou menos 5 e descanso 90 minutos pra ele, depois que ele aprendeu, só pra ele não ficar aquele negócio cansativo e ele também não esquecer, porque não é pouca nota. É justamente isso, porque tem cara que realmente sabe. Como eu só tenho 3 anos, né? 2019, 2020, 2021, né? Que a gente já tá no final, já chegando em 2022, pode dizer que tem 3 anos, que foi dia 3 de agosto. Lembro que eu anotei aqui, 3 de agosto de 2018. No dia, eu anotei que foi quando eu peguei meu primeiro casal de Curió, legalizada, e eu fui comprando de outros amigos. Aí, introduzi alguns outros filhotes de fora, umas fêmeas lá que eu peguei, como eu falei com você daquela outra vez. Vamos terminar o assunto do encarte, não foi? Que eu deixei pela metade. Pra nós não atropelar, pro pessoal não entender direitinho. Você parou com 7 dias, porque eu tenho esse problema aqui do azulão do vizinho. Problema não, não posso dizer que é problema. Ele tá lá na casa dele, eu tô na minha, eu não posso incomodar ele. Claro. E a vantagem minha é que ainda tem duas casas, entre eu e ele. Se fosse na casa colada, eu acho que pra mim seria pior. Seria. Mas eu tenho aqui, eu tenho um filhote aqui, dois, na realidade. Eu deixo dois aqui dentro de casa, que estão encartados, que foram do ano passado. Um canta com bastante repetição e um passa, ele não nega pra ninguém. Eu já vi ele passando 12, 13, samaritais, mas é raramente. Ele só passa 6, 7, 5, 7, 8, 10, entendeu? De vez em quando eu vejo ele dar um estouro, mas não é sempre. E eu já tenho outro aqui que quando ele abre é 10, 12, 13, 18, 20. Fica dentro daquela média. E aí eu deixo eles dois, porque eles dois foram criados, desde juntos, viveram juntos, na mesma gaiola. Viveram juntos. Porque tem um mesmo, esse que canta mais. Você acredita que eu pensei que a sexagem dava errado? Que não churriava? Não dava nada? Não churriava? O outro churriava na cara dele? É tardio pra cantar. E aí eu preparei, eu falei, isso tá errado. Eu falei, rapaz, como é que um curião não churria nada? Eu falei, rapaz, filho dessa fêmea, todo um curião dessas fêmeas. Tem filhote dela que churria com 18 dias. Aí tem gente que diz que não, que é conversa. Mas tem algum videozinho aí no meu canal, aí você vai procurar a Ásia da Cirqueira. Vai ver lá que eu tenho um vídeo lá, desse curião que tá aqui, churriando com 18 dias. E o irmão dele, eu pensei que era fêmea. Olha só. Tô, e dois mastas, e dois mastas. E deu bom, ele? Deu bom, cantou bem? Encartou direitinho? Encartou todos dois. Só que é como, é, um, o cantador, o que já começou, que cantou com 18 dias, ou cantou não. Não, eu vi ele churriando pela primeira vez com 18 dias. Aham. Aí eu vi ele churriando com 18 dias, esse aí é o que eu tô lhe dizendo, que ele é uma explosão. Quando ele abre o bico mesmo pra cantar, ele abre mesmo uma virada dos seiscentos. Só que ele não tem a voz do irmão. O irmão, o Samar... Não é aquela explosão, não é um curião repetidor? Não, não é um curião repetidor. Ele, no máximo que ele chega, é 40 segundos. É tanto que eles dois vão fazer a muda agora pra preto. Eles são de dezembro do ano passado. Mas também você pode participar em uma outra classificatória como fibra também, né? Isso também. Aí teve aqui o campeonato da Bahia, que já teve esse ano aqui. Teve o campeonato, tem a gol. Teve a Liga dos Campeões do Nordeste, que foi no início do mês de novembro, agora. Um evento perfeito, perfeito de Fortaleza, muito bom. Os cabra fizeram, Arthur, o pessoal daqui da Bahia, Marco Coentro, o pessoal de lá. Eu tô falando mais um pouquinho, eu tenho uma aproximação. O pessoal da Bahia. E Arthur, que é o pessoal que eu tenho mais aproximação aí dali. Eu tô te perguntando, você tá em que cidade da Bahia aí? Ah, Serrinha, Bahia. Eu tô a 170 quilômetros da capital. É quase 190 quilômetros, mais ou menos, daqui pra Salvador. Aí teve o campeonato. Então, como é que foi aí? As classificatórias, os caras foram organizados direitinho. Aí teve as classificatórias. Só que eu não me senti confiante, não vou mentir. Eu sei que meus pássaros estavam cantando bem, meus pássaros estão cantando bem. Só que eu não me senti confiante, não vou mentir. Eu não senti confiança em mim. Falei, não, eu sou um cara que comecei ontem. Eu tenho que pisar o pé no chão e trilhar meu caminho com paciência. Claro, claro. Comecei ontem. Importante, importante. Humildade, né? É, eu digo, não, eu comecei ontem, que é isso. Eu falei, não, vamos ter paciência. Agora, eu já falei com eles lá, que eu participo do grupo. Ano que vem, em 2022. Eu sou concorrente de vocês aí. Nem que saiba pra ficar lá no último lá, mas eu sou concorrente. Não, é importante participar, né? A diversão, né? Gostoso também. Aí, teve o campeonato aqui na Bahia. Muito bom, os curiosos aqui da Bahia. E também, você tá com a raça dos caras daqui de São Paulo, né, parceiro? Pandovã, mano. Pelo amor de Deus, cara. É isso também, mano. É só fé, né? É isso também. Você tá aí com as coisas muito boas aí. Tem umas coisinhas boas aqui, que dá pra gente brincar de vez em quando em algum torneio aí. Sem dúvida. Dá pra gente brigar. Como dizem, brigar pelas cabeças, né? Mas tudo depende dos curiosos, né? Porque tem curiosos que cantam bem em casa, no prego, mas quando chega lá na estaca... Aí fica comendo. E aí... E aí... E aí...